A palestra foi realizada na sede do Sindicato Rural de Pato Branco. A advogada especialista no tema Clicida Artura falou para as mulheres associadas. Para a palestrante, contribuir para a Previdência é prevenir-se para o futuro. Contribuir para a Previdência Social é prevenir. E assim, você vai ter cobertura se fizer essa prevenção. E elas vieram buscar esse conhecimento. E eu senti delas que elas estão interessadas em ter uma proteção. E como fazer essa proteção? Para as mulheres, a palestra veio ao encontro das expectativas. A gente percebeu que a gente precisa trazer mais informações para o nosso produtor rural e para a família do produtor. Que esse é o intuito. Para que o nosso produtor rural, a nossa família do produtor rural, ela esteja bem informada para que ela possa estar cumprindo corretamente as suas obrigações e também depois buscar os seus direitos. Dentro do sindicato aqui, a gente vem buscando essas alternativas. Tanto do familiar rural, do pequeno trabalhador, quanto do grande, do empregador. Então, a gente vem tentando sanar algumas dúvidas que no decorrer vêm aparecendo. A legislação que prevê a aposentadoria rural teve novidades na última reforma. Há diferenças bem claras entre aposentadoria para trabalhadora e empregadora rural. Tem algumas que vêm de uma família que era trabalhadora rural. Essas podem aproveitar aquele tempo de trabalhadora rural para somar com o tempo de empregadora que teve contribuição ou está tendo contribuição e fazer uma aposentadoria antes da idade de 62 anos. Então, esse conhecimento que elas vieram buscar é muito importante. Eu senti que essa era uma das dúvidas. A outra é quanto eu posso contribuir e quanto eu vou ganhar. Isso é planejamento previdenciário. Hoje, depois da Emenda Constitucional 103, que foi de novembro de 2019, nós temos várias regras para a aposentadoria. E cada uma delas exige tempo de contribuição e idade diferente. Então, assim, elas saberem o tempo que elas têm, o que elas podem aproveitar. É muito importante para poder planejar e saber quanto elas vão investir no mês a mês para ter um retorno na aposentadoria. É muito importante para poder planejar e saber quanto elas vão investir no mês.